E aí galera, tudo bem com vocês? Estou aqui com mais um unboxing, um pacotinho aqui bem grandinho, pesadinho até E foi comprado na FENAC galera, esse aqui eu estava bastante ansioso para que chegasse Bora abrir aqui Muito bem embalado, além desta parte aqui, a gente tem a parte interna Eu vou atampando aqui os meus dados, mas está aqui ó, FENAC.com.br E bora abrir para ver, mostrar para vocês o que chegou aqui E aí E aí E aí E aí Bom, está aqui galera Olha aí, abri Isso aqui é um livro Bem pesado, bem grosso E é de uma das minhas histórias preferidas aí, que é o Sandman Que é da Vertigo Aqui ó, Vertigo, ela é uma linha adulta da Marvel E foi publicada pela Panini Books E essa aqui é a edição de colecionador, é o volume 1 São 4 volumes, cada volume se eu não me engano acho que tem 20, reúne 20 quadrinhos que foram publicados Então esse volume 1, ele tem da edição 1 até a número 20 do Sandman Publicada originalmente nos quadrinhos tradicionais Eles reuniram todos eles nessa aqui, por isso que ela é chamada de Sandman Absolute Ou edição definitiva aqui no Brasil, né E ela fez um apanhado aí de todas as histórias publicadas do Sandman E colocou essa aqui, o volume 1 Tá do 1 ao 20 Olha a qualidade disso aqui galera Tem até um plasticozinho aqui Um capricho muito grande mesmo Aqui a introdução E pra quem não conhece Sandman Eu recomendo fortemente Porque é uma história perfeita É diferente de tudo que vocês já viram Então tem aqui ó, o formato de quadrinho Mas ela é uma história fantástica Quem não sabe o que é o Sandman Ele é um dos eternos E ele é o senhor dos sonhos Ele é responsável aí pelo mundo dos sonhos Então ele controla tudo a respeito dos sonhos São 7 no total Tem, não vou lembrar de todos agora Mas tem a morte A morte inclusive Ela tem uma edição dedicada a ela Que eu também já fiz a compra Vou mostrar aqui no canal assim que chegar Então ela tem um livro que é dedicado somente a ela Porque ela teve algumas revistas Porque ela teve algumas revistas Que foram feitas somente sobre a morte Que é um personagem aqui da saga de Sandman Que acabou ficando aí com um ibope muito grande Então ela não é aquela morte que todo mundo Todo mundo idealiza Que é aquela coisa feia Aquela caveira com aquele manto preto E aquele cajado enorme na mão Então ela é uma menina Uma menina gótica Mas muito dócil Muito... Como eu posso dizer assim Muito amiga E enfim É só vocês lendo mesmo Para vocês entenderem Tudo o que se passa Nas edições do volume 1 ao volume 4 Vai ter bastante coisa sobre a morte aqui Sobre o personagem dela aqui E depois Se vocês quiserem Vocês compram uma edição somente dela Que é um pouquinho mais fina do que essa Eu não sei ao certo Quantos livros Quantas revistas vem Eu sei que na coleção do Sandman Ela vem aproximadamente 20 em cada volume Mas da da morte eu não sei exatamente quanto que é É um pouquinho Essa aqui tem 600 e poucas páginas E a da morte se eu não me engano Acho que é 400 páginas Uma coisa assim Então é quase a mesma coisa Mas é fortemente recomendável galera Esse Sandman Está um pouquinho difícil De vocês conseguirem encontrar ele agora Porque ele já passou a... Um pouquinho difícil de vocês encontrar Esses volumes agora Porque a tiragem já está esgotada Então não está mais disponível em estoque Quem tem está pedindo os olhos da cara Esse aqui eu consegui na FENAC Encontrar na FENAC ainda Então eu consegui um preço legal Eu paguei 90 reais Mas se você procurar no Mercado Livre Aí tem gente pedindo 250, 300 reais por cada livro O volume 2 e o 3 eu não achei em lugar nenhum E o volume 4 eu consegui encontrar também na FENAC E na Livraria Cultura Foi um pouquinho a mais Eu acho que eu paguei 115 reais no volume 4 Então eu recomendo a vocês Que vocês fiquem de olho na FENAC Na Cultura Enfim em todo lugar que venda O Sandman que tenha lá Que está esgotado Cadastro para receber informações Assim que o produto for reposto Porque o volume 4 também Ele estava esgotado Eu procurei bastante O 1 foi o único que eu achei O 2, o 3 e o 4 Estava esgotado em todos os lugares Se eu não me engano O 4 eu achei em um lugar Só por acho que 170 reais Alguma coisa assim Mas eu cadastrei lá na Livraria Cultura Se eu não me engano Para receber informação assim Que tivesse disponível novamente em estoque E passou acho que uma semana Eu recebi um aviso De que estaria disponível novamente em estoque Eu fiz a compra Por 115 reais E logo depois chegou na FENAC Também o aviso De que estaria o volume 4 Também disponível novamente Mas eu já tinha comprado Até na Livraria Cultura Eu paguei 115 Na FENAC Se eu não me engano Acho que estava 120 Era uma diferença Era um pouquinho mais cara Enfim Acabou que valeu a pena Eu ter comprado na Cultura Mas Eu cadastrei no volume 2 e 3 também E espero que eles refaçam essa tiragem Porque esse livro aqui Ele foi muito vendido E Vira e mexe Tem gente oferecendo aí A coleção a preços absurdos Então Uma coleção completa dessa Se você procurar no Mercado Livre Volume 1, 2, 3 e 4 O pessoal pede aí Na faixa de 600, 800 reais E Cada livro desse aqui Custa 90, 115 reais No máximo Então A turma está pedindo quase o dobro É É bom você Cadastrar e ficar de olho Se você O 1 Dá para encontrar ainda Então Para que você queira Que está querendo conhecer A A história aí De Sandman Recomendo fortemente Compra o volume 1 Eu tenho certeza Que você vai Se imergir aqui De tal forma Que você vai ficar louco Para completar essa coleção Então O volume 1 É É obrigatório Para você conhecer o personagem Os primeiros 20 volumes Aqui Conta a história É Quase que completa Do Do Sandman mesmo E depois O arco vai se abrindo Para os outros Personagens aí Dos Eternos E é tudo muito perfeito É tudo Muito bem escrito Como eu disse É uma história Que É só quem leu Sabe o que ela significa E Isso aqui muda Muito a cabeça Da pessoa que lê também Você vai aprender A enxergar As coisas De uma forma diferente Então É uma das minhas Histórias preferidas E eu gosto Muito Do Sandman E recomendo Bastante Para quem fala Qual que é o seu quadrinho Preferido Sandman Aliás Eu tenho O Sandman E o Constantine Que é o Hellblazer Mas não é Aquele Constantine Que apareceu no filme Apesar de que Eu não acho o filme Totalmente ruim Para quem não conhece O Constantine Das histórias Em quadrinho Ali ficou até que Um filme bacaninha Mas para quem conhece Já Sabe que não tem nada a ver Em primeiro lugar O mais absurdo De tudo É que o Constantine Das histórias em quadrinho Ele é loiro E E no filme O pessoal não teve Nem a capacidade De pedir Para o Para o ator Que pintasse o cabelo Então Isso aí É o que no O Rubens Poderia ao menos Ter feito Essa graça De pintar o cabelo De loiro Para agradar um pouquinho Mais quem é fã Do personagem Mas enfim É O Hellblazer Também é uma história Fantástica E é bem diferente Do filme Quem lê Vai Quem lê Quem conhece Sabe do que eu estou falando Então São os dois personagens Preferidos Minhas histórias preferidas Hellblazer Do Constantine E o Sandman Que é o Senhor dos Sonhos E Fica aí a recomendação O unboxing de hoje Foi esse Se você não é inscrito No canal ainda Deixa eu mostrar mais um pouquinho Aqui ó Porque ele é totalmente Quadrinho mesmo Galera Então Como eu disse São Várias histórias Aqui É Da Da Número 1 A Ao volume 20 As 20 primeiras Histórias E Totalmente No mesmo formato Então Aliás Edição em broxura Capa dura É Perfeita Isso é uma edição De colecionador Mesmo Uma edição Que Olha aí A grossura Disso aqui Galera É muito Muito Bem feito Muito bonito Tem um plastiquinho Aqui ó Pra proteger Na parte da frente Na parte de trás Enfim É edição de luxo Mesmo Pra colecionador E É isso aí Se você não é inscrito No canal Ainda Se inscreva Se você já é inscrito Deixa o seu like Compartilha o vídeo E até o próximo Um forte abraço A todos Fui Tchau 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 Tchau